A 9ª Rondônia Rural Show também foi palco de manifestações. De acordo com um vídeo que está circulando pelas redes sociais, os professores usaram a feira para realizar uma manifestação contra o prefeito do município de Paraná e a postagem viralizou. Vamos conversar, assim não vai resolver nada, mãe. Conversar, dialogar, entendeu? É conversar, dialogar. O prefeito está querendo conversar. O prefeito quer conversar, dialogar. Durante a manifestação, é possível ver os professores com cartazes cobrando reajuste no salário. Nunca contei, nunca testei, nunca menti. O que eu gosto, o que eu faço, eu estou aqui. É obrigação sua, querida. É obrigação. Você está achando, você fez concurso para a professora. É obrigação sua, está na sala de aula. Eu não estou falando de obrigação. Eu faço com amor, é minha providão. Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. É obrigação. O prefeito está chamando você a professora. Eu não resolvi não, mãe. Se você é professora, é obrigação estar na sala de aula. Dá licença, eu falo que você não tem educação, senhor. Tá. O prefeito de Paraná, Isaú Fonseca, durante a manifestação, chegou a se exaltar e, ao mesmo tempo, pediu para que os servidores pudessem ir na prefeitura para tentar um acordo. Até o momento, o prefeito não se manifestou quanto a manifestação dos servidores cobrando dele um reajuste no salário. Mais alguém quer falar aí? Rídico, não dá para conversar. Mas quando você quer conversar aqui? Conversar com gente. Vai na prefeitura. Conversar com gente gritando. Vai lá na prefeitura falar comigo. Vocês estão achando que eu tenho medo de papel? Vocês estão achando que eu tenho medo de papel? Então vai na prefeitura, sem papel, sem achar que vai... Conversar, dialogar para resolver. Conversa comigo, ué. Bora marcar. Vem a outra aqui com o nariz de um palhaço. Para que isso? Gente, é tão bacana. Vai na prefeitura falar comigo que vocês vão ser bem recebidos. Ei, vamos fazer assim. Bora marcar um dia e nós conversamos com o prefeito gabinete. Que aqui não vai resolver. Não vai resolver. O prefeito já quer dialogar com vocês. Não, se vocês for perseguidos, é só entrar na justiça. Eu apoio vocês dentro da Câmara. Ninguém quer perseguir ninguém. E o prefeito está querendo dialogar com vocês, com os professores. Quando vocês quiserem conversar comigo, vai na prefeitura. Ele está falando, é para conversar. Achando que eu vou afrouxar, vocês estão enganados. Ele quer apoio, vamos embora, vamos embora. Aqui tem um café no bolo.